E é inevitável dizer também, sendo um encontro de canta-autores, das outras mãos e cabecinhas que junto comigo fizeram essas canções que eu já cantei e que eu vou cantar também. Eu abri com Pra Acordar, que é uma parceria com o Sueli Mesquita. Depois veio lá do outro lado, que é uma parceria com o Sandro Dornelis. E agora, um outro grande canta-autor, uma parceria com o Celso Viáforo, chama-se Venha. Venha agressiva, venha arredia, venha andando de patins. Venha com o diva, venha de vadia, venha de diabo. Venha de vestido leve, venha breve, leviana, venha assim. Venha de bandana, venha dar a senha, venha desdenhar a paz, venha. Venha meio triste, venha atrás de um trago, venha contejando luz. Venha de cabecinha, venha de cabecinha, venha de cabecinha, venha de cabecinha. Venha de vestido leve, venha logo, venha lá do lago sul. Venha de cabecinha, venha de cabecinha, venha lyura sul. Onde é a vitória, venha de cabecinha, venha de cabecinha. Venha meio triste, venha atrás de um trago, venha voltejando-nos Venha gata triste, venha sarabaco, venha de Chicago bus Venha de vestido louco, venha logo, venha lá no lago sul Venha de cagar em mim, mostrar os ares, lá no céu a terra é sempre azul Venha garantida, venha caprichosa, venha vertilosa ou beija-flor Venha precavida, venha perdulária, venha perdurada Venha incendiária, venha ensandecida, pega a vida e vê Meu amor Amém 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 Amém